E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o vídeo de hoje tá espetacular, nós vamos fazer uma experiência aqui louca, louca, louca Nós vamos farmar a pedreira nível 3, a floresta nível 3, vou decidir na hora que eu for invadir ali Cara, eu então boto like nesse vídeo agora de cara, sem saber o que eu vou fazer, tá? Só repara na minha mão aí que eu tô com lança granada Nós vamos com tudo aí, vamos na... eu já fiz isso no bunker, tá? Tá? Vamos lá na pedreira nível 3, vamos na pedreira nível 3 aqui, vamos botar um correr aqui, show de bola Beleza, pessoal, dá um pulo no meu canal 2 também, o link tá na descrição aí, colabora aí pessoal, se inscrevendo, assistindo o vídeo e botando like aí Ajuda o Tubarão aí, beleza? Ajuda o Tubarão aí que a cobra vai fumar, ó Tem um eventozinho aí, mas eu não vou no evento, eu vou aqui, ó Não vou na floresta que tá mais próximo do evento, né pessoal? Pode ser uma boa, né? Na floresta, mais próximo do evento, vamos na floresta nível 3 aqui, vamos botar um correr aqui Então pessoal, canal 2 aí, na descrição dá aquela força, beleza? Aciona o sininho lá, pô, tô postando vídeo lá de tiro, tá? Tô pegando a irmã aí, tô aprendendo, tá? Que não é o meu forte e eu tô indo com tudo Meu forte era negócio de esporte, futebol Eu mudei pro de sobrevivência e tô mandando bem Agora também vou fazer no meu canal 2 o de tiro, né? Aquele Battle Royale, né? E vamos lá, vamos lá que o vídeo de hoje vai ser essa parada aqui doida, pessoal Vou tentar explodir geral Vou tentar explodir geral, vou chamar geral pra cá Vamos lá, vamos chamar geral Ó, esses carros aqui não vêm, rapaz, é muitos É muitos Tem que juntar geral, tem que juntar geral, tá? Eu já fiz isso uma vez, beleza? Eu já fiz no banque Mas não com essa velocidade aqui, pessoal Não com essa velocidade aqui, insana Tá? Essa velocidade insana aí, ó Que eu tô Rapaz, o bichinho tá Eu tô com a velocidade, ó Olha aí, ó 99, tá? 99 Vamos tentar juntar todo mundo aqui, ó Vamos tentar juntar todo mundo Hihihi, moleque Beleza, beleza Vamos, vamos Pra ficar, ó Tem mais zumbi pra cá, ó Tem mais zumbi pra cá, show Boa, 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 boa Cadê eles? Tem mais dois aqui, ó A gente tá tão rápido Que eles tão sumindo, ó Eles tão juntando, ó Tão juntando todos eles Ó, pessoal, ó Ó Deixa eu encher minha vida aqui, ó Porque se ficar ruim Vamos juntando Vamos juntando geral Vamos juntando geral Hahaha, moleque A parada aqui vai ser louca, hein A parada aqui vai ser louca Quando tiver todos eles juntinhos Vamos ver agora, pessoal Ah, não Distanciou legal Distanciou legal Eu quero ver numa parada aqui legal Aqui, ó É porque o... Os bichinhos correm mais, né? Cara, tem mais ali vindo Esses daí brotaram do nada, hein, pessoal Esses daí brotaram do nada, beleza? Essa área aqui tá mais limpa, né? Essa área aqui tá mais limpa Ih, apa Que isso? Travei ali, pessoal Travei ali Hehe, hehe Olha isso Olha isso Olha isso Caraca, esses cachorros Hehe Explodi geral ali Vocês viram? Rapaz, malandro Hahaha Que que foi aquilo? Olha isso Caraca, malandro Que doide Hahaha Vamos ver aqui, ó Meu Deus do céu E eu também tô explodindo, ó Hehe Hehehe Já era Hahaha Caraca Que bagulho doido Meu outro gordão aqui Meu outro gordão aqui Agora não vou explodir ele mais, não Pessoal Não vou explodir ele mais, não Vou fazer o seguinte aqui, ó Vamos lá Vamos lá Hahaha Eu não consegui explodir tantos de uma vez Eu acho que eles foram num Eu acho que eles foram num Num boot que tinha ali Alguma coisa desse tipo Tem outro gordão aqui, ó Pessoal Rapaz Na mão Na mão, na mão, na mão O soco podia tá mais rápido, né pessoal Podia tá mais rápido o soco Tá bonito Vamos farmar tudo aqui Que tem direito aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Itens top Beleza? Ó Pega tudo aí, ó Pensei que Aqui tá no Tá no Ah é? Vem Vem Hahaha Pega aí, ó Show Olha isso, pessoal Ah, não falei Tinha um boot ali, ó Vamos ver Ih, pegamos a arma top dele aqui, ó Vamos trocar aqui, ó Vamos trocar aqui Beleza Olha isso, pessoal Olha isso Olha a velocidade aí da farm Caraca, é muita coisa pra farmar, pessoal É muita coisa mesmo pra farmar Vamos pegar logo esse Toma Hahaha, moleque Vamos jogar essas paradas pra cá Não quero nada disso Quero nada disso aqui Madeira também não quero Franguito Franguito Vamos no franguito aqui, ó Toma E olha lá Tá, tá Hahaha Que que é isso, tubo? Eu não queria essas paradas Quero isso aqui O porretinho, né? É bom, né? Porretinho É bom Vamos lá, pessoal Vamos farmar tudo aí, ó Boa Essas carnes de raposa aí é top Caraca, a gente é muito rápido, pessoal Muito rápido Olha isso Hi, 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 hi Vamos abrir aqui o caixote aqui Caraca, topzera Esse vídeo aqui merece mil likes aí Mil likes, pessoal Mil likes que merece esse vídeo aqui, ó Não quero corda Não quero isso aqui Não quero isso aqui Vamos comer Vamos jogar pra lá Beleza Fio essa parada aqui Fita É, mas qualquer coisa a gente Show Pega aí, ó Rapaz Toma Isso aí nosso herbichinho Vai tudo ficar como? Tudo vai ficar bonito aí Cheio de comida Vamos abrir esse caixote aqui, pessoal Vamos abrir esse caixote aqui Show É tão rápido que eu tô me perdendo aqui Vamos ver se vem Já vem umas paradas legais aqui, hein, pessoal Daqueles projetos Veio cola, né? Não veio projeto Mas veio cola A cola eu quero Vou jogar no lugar dessa parada de raposa aqui Isso aqui eu não sei Vou jogar no lugar desse Desse negócio aqui Tá bonito por enquanto Tá bonito por enquanto Vamos lá Rapidão, boladão Aqui um outro baúzinho aqui pra gente Aqui uma mochilinha, né? Aquelas malas de viagem, né, pessoal? Deixa aí no comentário Quem fez essa Essa brincadeira aí Essa parada Eu vou deixar essa parada aqui, cara Tô cheio lá Beleza, vamos ver aqui, hein Vamos ver Vamos de ponta a ponta, pessoal Vamos fazer aquele esquema que a gente sempre faz, né? Vamos ver Olha a velocidade Show Foge do tubarão Não foge do tubarão Porque o tubo é mal Tubo é mal Moleque Que bug louco Esse que a Kefi inventou, cara A Kefi é mito Olha isso Caraca Muito top Muito top mesmo A velocidade da criatura, cara A velocidade da criatura aqui, ó Floresta de car... Tem até parada de carvalho ali, mas... Opa, pega aqui, ó Não vamos deixar passar, né, pessoal? Não vamos deixar passar, né? Show de bola Vocês viram isso, cara? Opa Máquina de... De foto aqui é top, tá, pessoal? Máquina de foto aqui é top Beleza Outro baúzinho aqui, ó Esse baú aqui nós abrimos? Se nós abrirmos esse baú aqui, hein, pessoal Abrimos 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 Vamos comer Vamos deixar nada aqui Vamos deixar nada aqui Vamos comer Opa, travou aqui Vamos embora até o final lá Vamos lá até o final Show Vamos ver se tem baú pra cá, ó De repente tem A gente tá marcando bobeira, hein, pessoal? A gente tá marcando bobeira, beleza? Vamos lá Estamos com a vida cheia Estamos com a vida cheia Vamos fazer o seguinte Vamos fazer as... Caraca, que top Vou fazer a zoeira na... Opa, tem a... Tem um eventozinho aqui, ó Vamos aqui nesse evento aqui, ó Show, vamos botar um correr Vamos trocar aqui Vou fazer a zoeira aqui nesse evento aqui, pessoal Vou fazer a zoeira nesse evento aqui Fazer mais uma vez E vocês verem Cara, que top, mano Que top mesmo Vamos ver Vamos ver se a gente consegue... Caraca, muito maneiro Muito maneiro Beleza, show, ó A velocidade aí, ó Ele não consegue pegar a gente Não consegue pegar a gente A gente ainda abre essa paradinha aqui, hein, pessoal? Ainda abre essa paradinha aqui, ó Show Cadê? Eu quero aquele gordão Quero aquele gordão boladão Show, show de bola Beleza Vambora, vambora, vambora Aqui, ó Ih, o gordão não veio não, hein, pessoal O gordão não veio não Vamos juntar aqui ele Vamos juntar eles aqui, ó Vamos tentar juntar eles aqui Vamos tentar juntar eles aqui Eu também me lasco, né? Eu também me lasco aqui nessa parada aqui Eu também me lasco aqui, ó Vamos arrancar o cucurucu dele aqui, ó Show Caraca, olha isso Que maldade, pessoal Que maldade Vamos abrir aqui Vamos abrir, vamos abrir Vamos abrir pra ver se... Ver se a parada aqui Tá maneiro ou não Vamos lá, vamos lá Vamos ver se tem coisa boa aqui, né? Vai que tem um projeto aí Maneiro aí, ó Pô, não vem projeto, cara Impressionante isso Não vem projeto O que a gente vai deixar pra trás aqui, cara? Cartãozinho C Beleza Cartãozinho A Vamos pegar essa pedregura aqui Beleza Ai Olha isso Ah, é Tem que pegar esse... Pegar esse rebicho aqui, né? Comida pros cachorros Pessoal, então o vídeo de hoje é esse daí Valeu, quis fazer uma zoeirinha aí Show de bola Tamo junto Abração Foi